Fala Caneta Preta, professor Fernando Pedrosa aqui. É com muito prazer que eu venho anunciar mais um curso de revisões e simulados da nossa equipe. Dessa vez para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o famoso TJDFT. Se você fez a prova da Petrobras, da CGU, do TCU, provas recentes, difíceis, se você não se deu tão bem ou chegou perto, mas está faltando aquele detalhe para você aprimorar, dá uma olhada no nosso curso. Eu garanto a você que só tem fera. Professor Tiago, que é o nosso especialista, o cara tem doutorado no assunto de BI e IBD, ele vai estar lecionando com a gente. Aprovou um monte de gente aí, depois dá uma olhada lá no nosso Instagram, na Petrobras, agora no cargo de análise de dados. Os professores Rafael e André na parte de desenvolvimento e segurança e eu vou também lecionar a parte de gestão e governança de TI. E tem uma novidade. Nos meus assuntos especificamente, eu vou dar uma aula inédita para vocês de PMBOK 7, a nova versão do Guia de Gerenciamento de Projetos. Não tem lugar nenhum do mercado. Garanto a vocês que vocês não vão encontrar nada melhor do que esse curso e os assuntos dos outros professores. Beleza, pessoal? Quem já fez, já conhece. Simulados baseados em correção de texto, vídeo. São praticamente mini-aulas os nossos simulados. Questões inéditas. A gente sempre para para fazer questões inéditas. Dá um trabalho monstruoso, mas fica muito legal. E revisões. E dessa vez você pode escolher fazer um ou outro curso, ou os dois. Obviamente que tem desconto se você adquirir os dois cursos juntos. Além do que você já sabe, né? Grupo fechado, discussão, tirar dúvidas. Agora mesmo nesses concursos que passaram, a gente deu gabarito extraoficial, todo o suporte para a galera. Então é isso. Dá uma olhada, inclusive, nos depoimentos que a gente está publicando. E vem com a gente que vai dar bom. Beleza? Vejo vocês nesse curso do TJDFT, galera. Um abraço.